Já conseguimos dar resposta a algumas perguntas interessantes acerca dos diferentes planos no clube superioga, usando as equações que definimos. No entanto, somos muito minuciosos. E antes de gastarmos dinheiro, que tanto nos custa a ganhar, gostamos de analisar o problema até à exaustão. E agora queremos ver uma representação visual da relação entre o número de sessões a que vamos e o custo que isso implicará. Vamos ver isso em relação ao plano experimental e em relação ao plano básico. Para isso, aqui, no eixo horizontal, marcamos o número de sessões a que vamos. S é igual ao número de sessões a que vamos por mês. No eixo vertical, marcamos o custo, que varia consoante o número de sessões a que vamos. C é igual ao custo mensal. Pensemos nestes pontos. E depois vamos ver como é que esta equação se relaciona com o que vamos desenhar. O primeiro ponto diz-nos que, se não formos a nenhuma sessão, teremos um custo de zero euros. Onde poderei desenhar isso? Neste gráfico. Se não formos a nenhuma sessão, deveria ter marcado o zero aqui. Teremos um custo de zero euros. É este ponto aqui. Agora, suponhamos que vamos a uma sessão. Se formos a uma sessão, custar-nos-á 12 euros. E onde posso marcar isso? Uma sessão custará 12 euros. Vejamos. Aqui temos a marca dos 15 euros. 12 será mais ou menos aqui. Marcamos aqui. Se formos a duas sessões, onde podemos marcar isso? Duas sessões custarão 24 euros. É aqui. Então, e três sessões? Podemos continuar a marcar o custo de 4, 5, 6 sessões e por aí adiante. Mas vamos fazer para três. Acho que já ficamos com uma ideia abrangente. Três sessões custam 36 euros. Três sessões custam 36 euros. Como veem, estes pontos parecem sentar numa reta. Vou tentar o melhor que conseguir desenhar essa reta. É esta reta. Basicamente, escreve todas as combinações possíveis de custo por número de sessões. Principalmente se assumirmos que é possível ir a frações de sessões. Não é uma prática habitual nos clubes de yoga convencionais. Mas este é super. E por isso permite que vamos a quatro sessões e meia. Ou a uma sessão e meia. Ou ainda, precisamente, a meia sessão. Se formos a meia sessão, pagamos 6 euros. Outra forma de ver isto é a seguinte. Se formos a zero sessões, pagamos zero euros. Mas à medida que acrescentamos uma sessão, à medida que avançamos um passo para a direita, teremos de pagar mais 12 euros. Acrescentamos 12 euros. Fomos uma unidade para a direita e 12 para cima. Se voltarmos a avançar uma unidade para a direita, teremos de aumentar mais 12 euros. Porque por cada sessão que acrescentamos, teremos de pagar mais 12 euros. Passamos de zero a 12. Depois a 24. Se adicionarmos mais uma sessão, voltamos a acrescentar mais 12 euros. Se reduzirmos uma sessão, subtrairemos 12 euros. Só para que tenham a noção do quão íngreme é esta reta, quando avançamos uma unidade para a direita, aumentamos 12 para cima. Ok. Agora façamos este mesmo exercício em relação ao plano básico. Vamos ver como podemos fazer o gráfico nessa situação. Vamos começar por este ponto. No plano básico, se formos a zero sessões, teremos de pagar 20 euros. Onde poderemos marcar isso no gráfico? Zero sessões vão custar-nos 20 euros. É este ponto aqui. É uma sessão. Uma sessão custar-nos-á 28 euros. Uma sessão custar-nos-á 28 euros. Podemos ver isso de outra perspectiva. Em qualquer caso, pagamos 20 euros. À medida que aumentamos uma sessão, o custo total aumenta 8 euros. Aumentamos uma sessão e o custo total aumentou 8 euros. Estas duas escalas não são iguais. Se os eixos fossem feitos à mesma escala, esta reta seria muito mais íngreme. E este eixo teria de ser muito mais alto. Mas espero que dê para perceberem. Ao adicionarmos uma sessão, o custo aumenta 8 euros. Se adicionarmos outra sessão, aqui temos 1, 28. É este ponto. Se formos duas sessões, teremos de pagar 36 euros. Duas sessões, onde podemos marcar isso? Duas sessões custar-nos-ão 36 euros. É aqui. Também podemos ver de outra perspectiva. Estávamos em 28 euros. Adicionamos mais uma sessão. Portanto, teremos de acrescentar 8 euros ao custo total. 28 mais 8 é igual a 36 euros. Agora vamos fazer este ponto. Volto a frisar. Podemos continuar por aí fora. Onde poderíamos marcar as 3 sessões? Se formos a 3 sessões, teremos de pagar 44 euros. É mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Reparem. Adicionámos uma sessão e o custo aumentou 8 euros. Como veem, estes pontos também parecem assentar numa reta. Também parecem... Consigo traçar a reta melhor do que isto. Estes pontos também parecem assentar numa reta. Isto, por si, já é interessante. Mas o mais interessante é o ponto onde estas duas retas se interceptam. Dá para ver que têm inclinações diferentes. Portanto, há de chegar um momento em que se interceptam. O que isto tem de curioso é... Não. Vou deixar-vos pensar nisso. O que tem o ponto onde estas duas retas se interceptam de curioso? O que nos diz isso em relação às sessões e aos respectivos custos? Vou deixar-vos aqui. Exploraremos isto de uma forma mais aprofundada no próximo vídeo. Exploraremos isto de uma forma mais aprofundada no próximo vídeo.